A TV Moda Minas está sempre buscando novidades para trazer ao nosso público, que são lojistas, comerciantes, dentre outros que estão dentro do mundo da moda. Por isso hoje nós estamos trazendo a Nathalie, que é do Biro de Moda. Ela vai nos contar, Nathalie, como funciona um Biro de Moda? O Biro de Moda, o Biro de Comunicação e Moda, existe há 15 anos aqui em Belo Horizonte e é uma agência multidisciplinar, um escritório especializado no conceito de marketing style, que é um conceito bastante abrangente, como acontece em vários escritórios internacionais. Isso quer dizer que nós estamos prontos para atender diferentes empresas do mercado da moda, desde a indústria têxtil, a confecção, o lojista, o prestador de serviço, desde também não só a área do vestuário, mas todas as áreas afins que dialogam com a moda, que fazem parte deste grande mercado, os acessórios, a joia, a gastronomia, a decoração. E dentro desse escopo de empresas, ajudá-las a trabalhar o seu posicionamento de mercado, através do seu branding, através da consultoria e também através da construção e divulgação de imagem. Além disso, nós temos um braço e um trabalho muito importante também no que concerne a informação de moda. A produção da informação de moda que vai auxiliar os profissionais de criação e também profissionais da área comercial a compreender as tendências, desenvolver os seus processos criativos e poder usar isso em favor de um resultado final no negócio de cada um. Para você, qual seria o diferencial dessas viagens? E para quem ainda não entendeu direito, como funcionam essas viagens de pesquisa de moda? Então, dentro dessa área de capacitação, nós trabalhamos com palestras, com workshops e também com um produto que se chama Fashion Trip, que são viagens temáticas, viagens orientadas para a pesquisa de negócios e a pesquisa de moda. Então, nós estamos com o Fashion Trip Paris, já indo para a nona edição, que vai acontecer em setembro de 2012, onde nós fazemos toda a parte da confirmação das tendências do varejo que estão nas ruas de Paris. Nós fazemos a visita ao maior salão profissional de matérias-primas da indústria da moda, que é o Premier Vision Paris. E nós também acrescentamos a esse roteiro outras experiências, outros olhares, como exposições culturais, visitas técnicas que vão trazer informações para esse profissional de moda. Além da viagem do Fashion Trip, nós temos também o Denning Trip, que é um projeto focado para o segmento jeanswear, que compreende também a visitação de um salão de matérias-primas, um salão 100% dedicado ao jeans, que acontece em Paris, e seguido de uma segunda etapa que acontece em Istambul, que hoje é um importantíssimo polo mundial produtor de jeanswear, onde vamos fazer visitas técnicas para ter esse intercâmbio de experiências. O que vocês oferecem para aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem viajar para o exterior? Para essas empresas e profissionais que não podem viajar, nós também oferecemos o serviço in company. Nós podemos fazer rodadas de criatividade dentro das empresas, trabalhando as equipes de criação, estilo e desenvolvimento de produto. Podemos fazer também palestras voltadas para a equipe de vendas, por exemplo, se a gente já estiver em uma outra ponta. E podemos também disponibilizar, através de download, o conteúdo das informações, no momento agora, que são as confirmações do verão 12 e 13, onde a gente até está fazendo uma parceria com o Moda Minas, e os clientes, as empresas que fizerem o contato através do site, terão uma condição diferenciada. E, só para finalizar, quais são os diferenciais que você vê como profissional da moda, das empresas que possuem esse serviço de assessoria de comunicação, de estilo, em geral de marketing, para aquelas que não possuem nenhum tipo de assessoria? Hoje, a gente vive um momento de grande desafio para todos os empresários e empresas do segmento da moda. A concorrência mundial já chegou aqui nas nossas esquinas e está sendo um grande desafio, realmente, para o sucesso e para a performance das empresas de moda. A entrada dos produtos asiáticos, assim como a entrada das marcas internacionais, abrindo lojas no Brasil, coloca o nosso mercado produtor e criador de moda num momento de grande reflexão e de mudança de maneira de trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais, nós precisamos construir uma identidade própria. O consumidor, hoje, ele é muito atento à qualidade fabril do produto, à qualidade da informação de moda que o produto está, tem e à qualidade do preço. Então, se nós vamos brigar por preço somente, essa briga não é boa. Então, as empresas têm que se especializar, têm que investir na criação e na identidade das marcas. Para quem não te conhece ainda e não sabe todo o seu potencial na área da moda, fala só um pouquinho para a gente quais as empresas e serviços que você representa aqui no Brasil. Bom, nós temos uma carteira de serviços bastante ampla. Então, além de assessorar empresas de moda na parte de consultoria, na parte de assessoria de imprensa, que nós fazemos também, nós temos, nós somos representantes do Premier Vision, que é o maior salão de matérias-primas do mundo, que acontece em Paris, e fazemos o trabalho de coordenação de moda do Premier Brasil, que é o salão que acontece em São Paulo, que faz parte do grupo Premier Vision, e que a próxima edição, inclusive, vai acontecer nos dias 4 e 5 de julho, no Expo Center Norte. Para quem quiser saber mais informações ou contratar os serviços do Biro de Moda, quais são os contatos? Bom, nosso site www.birodemoda.com.br e também através do telefone 31 3344 8090. E eu convido todo mundo também para curtir a nossa fanpage e acessar o nosso site, que hoje é um espaço onde a gente está produzindo bastante conteúdo para o profissional de moda, e que lá vocês vão encontrar boas dicas e bons assuntos. Inclusive, eu te dei uma olhadinha no site, para quem é fashionista, não trabalha com moda, pode dar uma olhadinha, que tem várias dicas bacanas para moda de rua, né, Nathalie? Ah, também, porque a moda de rua hoje, ela influencia tanto quanto os grandes birôs de Intendência de Moda. Obrigada e sucesso! Foi um prazer! E também, por que esse tempo grigio, pleno de música e de homens que te são piaciuto, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso...